A CIDADE NO BRASIL 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 E me olha pelo espelho e faz de tudo pra chamar minha atenção Olho casar na mesa ao alto, beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer muito prazer E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo Vou olhar para o que se tem mais de uma vez Não posso me conter Nem o toque eu querendo ser muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu querendo Ser muito prazer Nem o toque eu sonhando Nem o toque eu querendo Nem o toque eu Eu quero com você Nem o toque eu Tive um para o que se tem mais e mais de uma vez Eu tô com você Nem o toque eu Vem o toque eu Nem o toque eu Nem o toque eu Dei um para o que se tem mais de uma vez Mães do que se tem que mais prazer Obrigado. 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 A certeza vem mutilada de poesia De que o dia amanhece, não. Eu amava como amava o pescador Que se encanta mais com a rede que o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Se soubesse como te contar Eu amava como amava o pescador Que se encanta mais com a rede que o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Se soubesse como te contar Se soubesse como te contar Nem quero saber Se o clima é para o mar Se eu vou deixar morrer De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai descer E se todo mundo é igual Longe do bem Reino do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos Teus olhos Teus olhos Teus sorrisos Na noite E não Nem quero saber Se o clima é para o mar Se eu vou deixar morrer De onde isso vem De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai descer E se todo mundo é igual Isso todo mundo é igual Longe do bem Longe do mal Longe do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos Teus sorrisos Na noite Que, volte Antes Teus 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 Longe do mal Longe do mal Tente Me sinto Longe do mal Tente O bem, o gênero, o mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso na noite Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você Perigo é ter você Perigo é ter você Perigo é ter você Amém.